meu Deus do céu, vai bater o barco, vai meu Deus, ai meu Deus, Senhor do céu, vai não, vai não, vai não, porque acabei de sair do porto de Manaus, agora e acabou他的 decisão, Pode acontecer esse acidente agora. Aqui no Rio Sol de Mões. Estamos aqui na Raias Té. Comenteza forte. Não dá dia que ele perdeu a direção. É, cara. Perigoso, né? Não é bem que ele for rápido. Meu Deus. Tá filmado pra ele embarcar. Qual é esse parque aí? É, não sei, eu tô ali. Acho que esse homem não sei o nome, ó.